É a Tracy Toda vontade é pó Eu faço cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Bancadão Império do Sol Sucesso em qualquer lugar Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama Que deu pra saber que Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é pó Eu faço cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Acesse o canal da Império do Som No Youtube Em SuaMusica.com E curta o melhor do reggae E aí ÉAAA E aí E aí